O novo decreto da Prefeitura de Goiânia vai autorizar shows e flexibilizar outras medidas aqui na capital. Para a gente entender um pouco mais sobre esse decreto, vou conversar com o secretário executivo da CEPLAN, Michel Magu. Michel, boa tarde. Boa tarde, Aluares. Boa tarde a todos que assistem o Balanço Geral, esse programa que tanto informa e tão importante para a sociedade goianiense e goiana. Muito obrigado. O que está permitido nesse novo decreto, Michel? Bom, esse novo decreto traz um pouco de flexibilização. Hoje temos 60% da capacidade máxima das academias, assim como também o 60% da capacidade em eventos sociais e corporativos. Aumenta também a capacidade nos espaços e nos tempos religiosos, 60% também. E também nos estádios de futebol, passa de 30% para 40% da capacidade. Tem alguns detalhes importantes, por exemplo, os eventos corporativos e sociais também tem um aumento não só na capacidade de 60%, mas também passa de 1.000 para 2.000 pessoas em espaços fechados, de 2.000 a 3.000 nos espaços abertos. São as grandes mudanças também permitindo as realizações de shows, sempre e quando seja aprovado pela Secretaria de Saúde do município de Goiânia, os protocolos sempre seguindo a orientação dos técnicos da saúde, que fará o crivo de uma forma muito rígida. Cada evento e show deverá passar pela aprovação da Secretaria de Saúde com suas peculiaridades e de uma forma individual, conforme a orientação do nosso prefeito Rogério Cruz. Michel, vamos ser muito realistas aqui, né? Foi autorizado o show, por exemplo, do Gustavo Lima, previsão de 15 mil pessoas. Como fiscalizar 15 mil pessoas em relação à Covid, por exemplo, a distanciamento, essas coisas? Paulo Luares, primeiro que, para isso de fato acontecer, precisará de passar pela aprovação da Secretaria de Saúde por um crivo, mantendo o distanciamento, haverá fiscalização, também os organizadores deverão se comprometer, haverá também exigência de quem estiver presente ou tiver o ciclo vacinal completo, seriam as duas doses ou a dose única, da Johnson, por exemplo, ou também o exame do PCR para poder acessar e estar dentro desse evento, desse show. Essa organização, Luares, fica claro que a Secretaria de Saúde vai estar com todo o seu trabalho com o Comitê da Fiscalização, que compreende e forma a CEPLAN, a AMA, a Vigilância Sanitária e a Guarda Civil, todos com esse intuito de poder garantir a segurança sanitária do evento. Mas e os bares, as boates, como é que ficam, Michel? Bom, a lotação máxima deles aumenta em vez de 50% para 60% e a fiscalização é a que vem sendo feita, assim como vocês, Luares, aqui da TV Record, vem reportando, quando estiver cedendo, haverá fiscalização através da denúncia, da sociedade goianiense, de quem acreditar que esteja errado qualquer coisa nesses bares, a nossa atuação estará sempre permanente para que garantirmos e tenhamos a certeza que isso seja cumprido, que o decreto de distanciamento seja o melhor possível, porque a pandemia não acabou e nós precisamos manter os protocolos. É claro que estamos em um momento muito positivo pelos dados epidemiológicos. Em outros países, vários países que liberaram shows e eventos tiveram que voltar atrás depois, porque houve um aumento nos casos de Covid. Estava na hora de liberar shows grandes, como o caso do Gustavo Lima? Não seria o caso de, de repente, começar com shows menores, em bares, boates menores, até chegar a um show grande com 15? Porque a gente sabe, né, Michel? Vamos ser realistas. Eu já trabalhei no show. É impossível você fiscalizar um show. Está todo mundo ali bebendo, abraçando, bebendo. É impossível. Isso é só para a gente... É só faz de conta. Vamos ser muito realistas. É impossível fiscalizar um show com 10, 15 mil pessoas. Eu falo isso porque eu trabalhei mais de 5 anos com eventos. É impossível. Não seria o caso de começar com shows menores e depois autorizar os shows maiores? Bom, Aluarez, se fez o evento teste no Bono Dori, teve um resultado esplêndido, muito bem organizado pelos organizadores. A fiscalização nossa, da prefeitura, conseguiu contemplar a conciliação da sociedade. Nós estamos, neste momento, sabendo dessa necessidade de construir saídas junto à sociedade goianiense. Precisamos da conciliação de todos, de quem organiza o evento da prefeitura e também de quem esteja participando. A fiscalização se dá através dessa conciliação. Com certeza, Aluarez, não é uma questão fácil, mas nós sabemos que está no momento... Nós temos hoje mais de 50% da população goianiense vacinada com o ciclo vacinal completo em mais de 83% da população goianiense, pelo menos com uma dose. Então, esses dados, e com a taxa de transmissividade do Covid sendo menor, os dados dos leitos de UTI também diminuíram drasticamente, e os dados dos leitos de UTI, a ocupação da UTI da enfermaria está com menor de 23%, nos permite ter este tipo de fiscalização. Com certeza, Aluarez, nós precisamos ainda manter a cautela, os protocolos, como você bem falou. É preciso, nesse tipo de show, nesse tipo de evento, a conciliação de todos, tanto organizadores, prefeitura e a população que esteja participando. Lembrando que precisamos manter os protocolos e os protocolos sanitários que serão aprovados pela Secretaria de Saúde. Bom, para a gente encerrar, eu queria só deixar um recado para os artistas, para os escritórios de show. Está na hora do Gustavo Lima gravar vídeo para incentivar o povo a vacinar. Maria Mendonça, Zé Neto Cristiano, Bruno Marrone, esses caras grandes aí, para voltar trabalho para a galera. Por que vocês não vêm a público incentivar as pessoas a vacinar? Em Goiás, tem 600 mil pessoas que não foram tomar a segunda dose. Em Goiânia, tem 70 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. Vai lá, Gustavo Lima, grava vídeo, incentiva. Fala, galera, vacina logo para a gente voltar show, voltar tudo mais. Vocês tinham que fazer isso também. Os artistas estão caladinhos em relação à vacina. Está na hora de vocês, que vivem dos shows, que vivem dos eventos, começar a ajudar a fazer campanha para pressionar. É verdade. Mas a galera não está indo vacinar, não, viu? A galera não está indo vacinar como a gente queria, não. Então, os artistas têm que chamar a galera para responsabilidade. Michel Magu, que é secretário-executivo da CEPLAN. Obrigado aqui pelas informações, Michel. Obrigado aí, boa tarde para você. Boa tarde, Aloysio. Obrigado a você e a toda a equipe da Record, ao Balanço Geral, por esse trabalho brilhante na comunicação. E concordo contigo. Temos que chamar todo mundo para a vacinação e tomar a segunda dose. Vamos juntos, é uma empreendedora importantíssima. Obrigado, Michel. Muito obrigado. Obrigado, viu?